Boa tarde, aqui fala-vos o ICMN e sejam bem-vindos a mais uma ideia do TIP do Beto PID, o canal para quem gosta de apostas. Trago-vos aqui a modalidade de futsal, um jogo referente à Liga Sport Zone, o jogo número 1 da final, que se vai realizar amanhã, dia 31 de maio, ao final do dia. Chegámos finalmente à hora das decisões. Depois de uma fase regular e nos quartos de final e meias finais, estamos na final e sem surpresas os finalistas são bem-vindos, sendo que se irá apurar o campeão a melhor de 3 vitórias. Este ano o Benfica reforçou a equipe, em busca da reconquista do título, que lhe foge desde 2015, tendo logrado vencer a fase regular, o que te confere alguma vantagem para a final. Pois caso seja necessário realizar um quinto jogo, esse jogo será realizado no Pavilhão da Luz. Já o Sporting ficou em segundo lugar, é 2 pontos do Benfica. Aliás, estas equipas fizeram um campeonato praticamente perfeito. O Sporting perdeu 5 pontos e o Benfica perdeu 3. E o Sporting conseguiu conquistar esta época, atual almojado da UEFA Futsal Cup, que há tanto tempo já perseguia. E tenta também chegar ao tetracampeonato. Prevejo uma final e jogos muito equilibrados. Este nível, este nível, as equipas vão jogar nos limites, vão jogar nas expectativas, vão jogar na expectativa. Creio que não vão arriscar, não vão arriscar muito. Sabendo sempre que têm a possibilidade de resolver a questão no prolongamento ou nas grandes penalidades. Para amanhã, não vou... vou fugir do mercado 1x2, porque este é um jogo que ainda que em um lugar comum é um jogo tripla. Talvez até, se tivesse que escolher um resultado, iria para o empate neste primeiro jogo. Com a decisão apenas no prolongamento ou até nas penaltis. E... é uma final, como eu já disse. E este nível, de forma geral, este nível, no futsal, os golos tendem a fugir, tendem a reduzir-se. Porque as equipas não arriscam, jogam mais na expectativa. Aliás, o Benfica Sporting são equipas muito evoluídas, quer técnica, quer taticamente. Eu, neste tipo de jogos, vejo sempre poucos golos no futsal. Nas finais, é sempre complicado assistirmos a jogos com muitos golos. Claro que este raciocínio pode frustrar. Lá está um golo, uma equipa estar a perder por um, dois golos, arriscar num 5x4 e o resultado está a escambar. Mas são as exceções de uma regra que é poucos golos. Como tal, vou no under. E as casas estão-nos a oferecer o under 6,5. A linha do under... a linha de 6,5 golos. Eu vou aqui no under 6,5. 1,69 na Beto League. E vou com um grau de confiança de 6,7. Uma escala de 1 a 10. E vou com a 2011. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.